Nós tivemos um jogo muito difícil em casa, mas sabíamos que o Oliveirense era um adversário duro de roer. Ele estava em primeiro lugar. Nós tínhamos como objetivo ganhar o jogo para garantir o quarto lugar da fase regular e garantir o fator casa na primeira round dos play-off. Felizmente conseguimos vencer, conseguimos garantir esse quarto lugar. A nossa fase regular agora acabou e vamos continuar a trabalhar. Em relação ao jogo, acho que tivemos bem, conseguimos ir para o nosso ritmo de jogo. Sabíamos que tínhamos que correr muito para levar a vencida esta equipa de Oliveirense. Conseguimos fazer isso, o nosso ritmo foi muito elevado e graças a isso conseguimos ganhar. Queria referenciar que a ajuda do público no jogo de hoje foi muito importante. Quando nós estávamos na nossa melhor fase, o público ajudou-nos a dar um pulo e dar um passo mais à frente. E quando nós estávamos na nossa pior fase, o nosso público ajudou-nos a levantar de novo. E queria pedir aos nossos adeptos para que a casa que teve hoje, nos play-offs, seja melhor, que esteja mais gente, que nos possam apoiar como nos fizeram hoje e criar agressão. Obrigado.